Quem está aqui comigo hoje é a candidata Cíntia Tizi a Bá. Cíntia, a partir de agora, tu tens três minutos para expor as tuas propostas para a comunidade. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, mais conhecida por Bá, né? Sou do bairro Centenário, atualmente sou conselheira tutelar e estou tentando a reeleição. Acredito que é muito importante esse trabalho, a nossa comunidade, o qual vem desempenhando e atuando com bastante dedicação. Eu acredito que esse trabalho, ele é muito mais que um trabalho, ele é uma missão. E diante de tantas demandas ao longo do tempo que eu venho atuando no conselho, eu vejo o quanto é importante a atuação do conselheiro, né? Junto à equipe, junto à rede de proteção do município e que vai trazer todo esse fortalecimento, né? A comunidade e as nossas crianças que precisam de proteção diante dos direitos violados que os pais não venham garantir, né? Eu sou estudante de serviço social na UBRA, estou me formando ano que vem. Gostaria muito de continuar como conselheira tutelar e contribuir com essa nova equipe que vai chegar, né? Que vai ser eleita no próximo ano. E eu friso, eu alerto, eu venho aqui trazer a comunidade montenegrina que participe, que vote, que dê o seu voto de confiança. Aquele candidato que vocês acreditem que vai estar lá para atuar com prioridade, com dedicação. E eu me considero preparada para continuar com o meu trabalho. Acredito que um trabalho como conselheiro não se faz sozinho. Esses quatro anos eu amadureci e cresci como pessoa diante de tantas demandas que nós somos acostumados. Eu, por exemplo, criei uma família bastante honesta, humilde, com os valores e princípios, né? Então a gente se depara no conselho tutelar com uma realidade e que nós não estamos acostumados. E é necessário, o nosso trabalho é necessário, embora às vezes não é valorizado. Ou então tem uma outra visão do trabalho, às vezes de polícia, nós não somos polícia. Nós estamos lá para trabalhar com a família, a orientação, o encaminhamento, da melhor forma possível, para que essa criança permaneça no seu lar. Bom, então, pessoal, eu finalizo, né? A minha participação, agradeço a TV e peço que no dia 4 de outubro, vote. Vá até a sua urna e colabore, dê o seu voto. O meu número é o 10 e conto com vocês.